Não tem aquela velha frase, a arte imita a vida. Ou seria a vida imita a arte? Bem, em alguns casos, o cinema inspirou de tal forma a vida de algumas pessoas que elas decidiram levar ao pé da letra à ficção. Existem inúmeros relatos de crimes que foram motivados por filmes. Eu te garanto, quando isso acontece na vida real, são ainda mais assustadores. Então, eu sou Antônio Boco e é melhor se preparar, porque esses são os seis crimes aterrorizantes inspirados em filmes. Número 1 – Psicopata americano Michael Hernandez, um adolescente de 14 anos, inspirado nos personagens Patrick Bateman em Psicopata americano e Hannibal Lecter de Os Silêncio dos Inocentes, matou friamente o seu colega de classe. Ele planejou o crime nos mínimos detalhes. No roteiro da execução, estava o assassinato de dois amigos e da própria irmã. De manhã, ao chegar na escola, ele convidou os amigos para acompanhá-lo ao banheiro. Apenas um aceitou o convite mortal. Hernandez degolou cruelmente o colega. O assassinato não aconteceu como havia planejado. Ele foi flagrado tentando esconder o cadáver. Na investigação do crime, descobriram um diário obscuro contendo 41 páginas com desenhos e relatos assustadores. Ele escrevia sobre a supremacia branca e ilustrava desenhos de simbolismo nazista. E como se não bastasse, encontraram ainda uma lista de filmes violentos e um texto impresso sobre como se transformar em um assassino em série. Número 2 – Assassinos por Natureza Você acredita que o cinema pode realmente levar pessoas ao crime? Se você duvida disso, essa história certamente pode te convencer exatamente do contrário. Relatos dos próprios criminosos afirmam que o filme Assassinos por Natureza tenha sido a maior inspiração para cometerem seus atos. O filme foi escrito pelo renomado diretor Quentin Tarantino. Lançado em 1994, conta a história do casal Mickey e Mallory, que alimentam seus desejos assassinos, acumulando mais de 50 vítimas durante o filme. Inspirados pela trama, os estudantes Dylan Klebold e Eric Harris mataram 15 pessoas em uma escola. O caso ficou conhecido como o Massacre de Columbine. Na execução de seus planos, os jovens acumularam um arsenal contendo armas e bombas caseiras. A polícia, na investigação do crime, encontrou uma fita de gravação em que os jovens discutiam como a história de seus assassinatos poderia ir para o cinema. E ainda tinham a preferência para que Tarantino ou Steven Spielberg dirigissem o filme. Número 3 – Pânico Se você ainda não assistiu, é possível que, no mínimo, já tenha ouvido falar. O psicopata aterrorizante do filme Pânico se tornou um clássico para os fãs de histórias de terror. O filme foi lançado em 1996. Em sua trama, é contada a história de um assassino em série fanático por filmes de horror. Em suas ligações, ele faz uma espécie de jogo de perguntas e respostas sobre clássicos de horror. Se a vítima errar, possivelmente será morta por um assassino vestido de preto e uma máscara horripilante, inspirada na obra de arte O Grito. Bem, a loucura saiu das salas de cinema e invadiu a realidade. Em 2001, Cherry Jardim, um caminhoneiro de 24 anos, pediu a namorada em casamento. E, ao contrário do que ele esperava, ela negou o pedido. O rapaz, depois de receber o não, pediu licença à namorada e saiu da sala, a deixando sozinha, como se nada tivesse acontecido. Não demorou muito e ele voltou. Vestido com uma roupa preta e a máscara medonha, e assassinou a jovem com 30 facadas. Número 4. Jogos Mortais Esse é um daqueles filmes que quase nos mata de aflição. Seja pelas cenas de violência ou o intenso terror psicológico. Uma das perguntas principais do filme é se valorizamos de verdade a vida que temos. A história trata de um serial killer que sequestra pessoas, mas, antes de matá-las, ele oferece uma última chance. Você deve estar pensando, quem foi o maluco que se inspirou nesse filme? Te digo agora. Seu nome é Matthew Timling, um homem de 25 anos. Ele torturou o vizinho Richard Hamilton com a intenção de roubar seus dados bancários, atingindo sua vítima com 17 facadas pelo corpo. Não satisfeito, a sua loucura o levou a imitar a cena bizarra do filme Jogos Mortais 6. Cruelmente, ele tentou cortar a medula espinhal de sua vítima. O homem foi condenado. No julgamento, o juiz deu a seguinte declaração. Você infligiu 17 feridas durante o ataque. E o mais grave, teve a intenção de cortar a medula espinhal para provocar paralisia e morte. Exatamente como você tinha visto em um filme. Não importa se era em Jogos Mortais 6 ou outra sequência da série. Era algo que você tinha visto e quis imitar. Número 5. Matrix. Nós falamos aqui no canal sobre o filme e a teoria da Matrix. E o assunto é realmente digno de dar um nó na nossa cabeça. Mas um jovem chamado Lee Boyd Malvo passou dos limites e tentou justificar os seus crimes através do filme Matrix. De acordo com a confissão de Malvo, ele e John Muhammad haviam planejado matar seis pessoas brancas uma por dia, a fim de aterrorizar a nação. Os registros policiais apontam que o suspeito era totalmente obcecado pelo filme. Ele possuía centenas de desenhos e anotações da trilogia. Em um de seus depoimentos, ele pediu aos investigadores que assistissem ao filme para entender o motivo dos seus crimes. E as bizarrices não param por aí, não. Em São Francisco, um estudante de 27 anos alegou ter desmembrado uma senhora porque ela estaria emitindo más vibrações se ele estava com medo de ser sugado para dentro da Matrix. Número 6. Halloween. Inspirado no filme Halloween, um adolescente em 2012 tirou a vida da mãe e da irmã no Texas. O crime aconteceu na casa da família. Na confissão do jovem, ele afirmou ter assistido o filme três vezes naquela semana. O rapaz afirma que o filme o fez ver os crimes de forma leve e normal e pensou que seria o mesmo se ele pudesse matar alguém. Possivelmente motivado pelo filme, foi exatamente isso que o rapaz fez. Sobre os motivos dos assassinatos, ele disse Quando eu olho para os outros, especialmente adolescentes, vejo-os como sendo muito cruéis. Como se o passatempo favorito deles fosse pegar alguém. As pessoas são racistas, intimidadoras e estão cheias de si. Eu estava muito triste porque senti que a minha própria família estava se tornando como as pessoas que eu odeio. Agora eu sei que eu sou feito da morte. É a coisa mais terrível e assustadora que eu já experimentei e vai me assombrar para sempre. Horripilante, hein? E você? O que anda assistindo por aí? Esse é o vídeo de hoje. Eu te espero na próxima.